Oi gente, hoje eu tô aqui no canal da minha Dinda e hoje eu vou maquiar ela pela segunda vez Oi pessoal, tudo bem? Hoje a minha sobrinha tá aqui porque ela vai gravar um vídeo comigo e ela vai me maquiar pela segunda vez, eu já gravei um vídeo aqui pro canal dela me maquiando eu vou deixar aqui nos cards, tá? Pra quem quiser conferir e hoje ela vai me maquiar pela segunda vez ela tá louca pra fazer isso de novo e eu deixei hoje então vamos lá, ela vai escolher a maquiagem aqui, agora mostra o pessoal qual sombra tu vai usar em mim ainda não sei, tá? Tu não disse muito chamativa, né? é gosta de marrom? eu acho que eu vou usar isso daqui, ó mostra o pessoal qual tu vai usar humm... essa essa qual? essa aí primeiro? é é de fundo, depois passa outra ou só essa? eu acho que eu vou ver tá, vai deixa eu só ir ela me dá sustento ainda humm olha gente, não vou botar um pincel acender assim porque eu fiz praquinha tá, deixa eu te ensinar uma coisa que eu aprendi no meu curso de maquiagem eu nunca fiz curso não pode assaltar o pincel por quê? porque senão baba a cara da cliente tem que dar uma batidinha aqui mas eu não babei, eles viram? viram viram pode ir tá, vai qual tu vai usar agora? vou usar essa daqui, ó deixa eu ver humm fraquinha, viu? pode usar até... vou botar esse pretão assim, ó pode usar até esse aqui ou esse aqui, ó hum, daí daí eu boto essa pra fazer aqui, ó humm sabe fazer aquele... assim, assim ou assim? é, cut crease assim humm, mas é com esse? não, acho que eu não tenho um pincel deixa eu ver um pincel aqui que dei cut crease cut crease passando aqui, ó aí depois eu espumo tá meio borrada é assim, humm pra dar força tá, tá bom yes olha, ela pode passar blush aham agora chegou a hora de ser... pode passar... deixa eu ver tem esse e mais nenhum pode passar mais um pouco de latas preto latas preto? esse aqui, ó esse aqui? ó, agora ela vai passar o pó da rubu rose da rubu rose eu sei falar, Gina rubu rose eu sei muito inglês tá o pó tem que assoprar? não eu botei assim, ó não, não fiz eu levei pra aqui aí tu passa na peça toda a cara tá, vai levanta o rosto só que minha pele tá meio seca então... lava com sabão sabonetinho agora esse daqui, ó é no blush? é esse blush, ele é bem forte Camila tem que dar só uma... uma batidinha sim eu tô feliz deixa eu ver ó nem aparece ela tá mais pouca vai Gina, tu quer correr quer ficar palhaça ó nem aparece vai Gina tá cala e pala no blush tá agora ela vai passar o... lápis de olho lápis de olho porque ela tem medo tá, vai eu não vou te assustar tá se não me assustar eu vou botar dentro do teu olho, Gina deixa eu passar só no cantinho eu não sou boa demais, Gina? hum? eu não sou boa demais, Gina? é, tu faz direitinho e agora é só isso? Gina, pode pentear teu cabelo? hum? pode pentear teu cabelo? eu prometo que eu vou pentear meu cabelo só vou pentear meu cabelo, entendeu? tá fico parecendo um emo hahaha oi, gente eu tô triste oi, gente eu morro não entendi tem refrão que veio assim tá louco tá louco então, pessoal esse é o resultado não mudou quase nada é, que a maquiagem eu vou pedir clarinha porque eu tenho que sair depois já ficou bem legal igual eu mas eu sou mais bonita, né? é eu sei disso então, é isso espero que vocês tenham gostado desse vídeo dá tchau, Camila tchau a maquiadora profissional da noite eu vou aí na tua casa te maquiar é, quem quiser contratar os serviços dela é só ligar pra 000000002 é esse é o nome dela e mais um zero então é isso, tchauzinho até o próximo vídeo tchau até nunca mais Transcrição e Legendas Pedro Negri